Eu tenho só uma encomenda de chocolate. Eu posso fracionar a receita? Eu tô com medo de vender e ficar no prejuízo. Gente, ó, eu aconselho você não fracionar a receita. Primeiro, fracionar a receita demanda cálculo, ok? E você precisa de uma balança, nem todo mundo tem a balança, beleza? Primeiro, segundo, se você for fracionar a receita, vamos supor, essa receita rende dois bolos e eu vou fazer só um porque eu só tenho uma encomenda pra amanhã e eu tô com medo de levar prejuízo. Você vai gastar o mesmo tempo de forno e a mesma mão de obra, ou seja, é o mesmo processo, ok? Que você faz um bolo, você faz dois, ou você faz quatro, ou dependendo da capacidade do seu forno, você faz seis, oito, entendeu? Então, assim, mesma quantidade de gás, né? E se você fizer só um bolo, que foi o que foi encomendado, você vai vender só aquele bolo. Se você fizer a receita cheia, essa receita inteira, há possibilidade de você vendê-lo naquele dia ou no dia seguinte. Se você não tiver feito, obviamente você não vai vender, ok? Então, assim, é certeza, gente, que eu já até tentei, já até, como que eu digo? Já tentei fracionar receita, já pensei dessa forma quando eu comecei, mas não vale a pena você perder tempo, gás, né? Pra fazer um bolo só. E outra coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês, claro, vocês precisam conhecer as receitas de vocês, e não é todo mundo que é minha aluna, não são todas que são minhas alunas aqui que estão me assistindo, que sobrou bolo, ok, os meus bolos, a maioria, eles ficam, gente, pro dia seguinte, pro outro dia, eu vou vender pro meu cliente, vai tá perfeito, ok? Sem medo de ser feliz. Se for um bolo perecível, como por exemplo, ah, o de milho com requeijão, eu gosto de fazer e vender no mesmo dia, porque eu acho que fica mais gostoso. Eu até tenho clientes que compram no dia e colocam na geladeira e depois vai comendo, entendeu? Mas eu prefiro comer no dia. Se for um bolo mais perecível, para, relaxa. Ai, Fernanda, mas eu não posso perder bolo, ó, eu tô precisando de dinheiro. Gente, pensa, o dia que você virar a chavinha e que você começar a pensar que esse bolo que sobrou, esse mais perecível, que não vai dar, de repente, pra você vender amanhã, que esse bolo pode se tornar um investimento pra você, no sentido de você divulgar o seu produto, você vai relaxar e você vai, assim, ficar mais tranquila. Por quê, Fernanda? Quando sobra um bolo, é muito difícil sobrar. Mas quando sobra um bolo que é mais perecível, o que eu faço, gente? Eu mando, eu dou de cortesia em lugares estratégicos. Fernanda, quais são os lugares estratégicos? Salões de beleza, clínicas, hospitais, escolas, bancos. Gente, pessoal de banco, ô, meu Deus, eu tenho tanto cliente em banco, né? Pessoal do Cicobi aí, de crédito. E bancos, escritório de contabilidade. Gente, ó, é uma infinidade de lugares que você pode mandar. E acredite, gente, a lei da abundância, da reciprocidade funciona. A pessoa, quando ganha um presente de você, ganha uma cortesia, ela vai, a pessoa, quando alguma pessoa perguntar pra ela, ah, que vontade de comer um bolo? Ela vai lembrar de você na hora, ok? Então, assim, pense que não foi uma perda, e sim um investimento, porque é preciso, tá? Você acha assim, ah, mas muita gente já conhece meus bolos e tal. Não, gente, não é assim. Porque eu, quando vou à feira, eu gosto de provar uma fruta, eu gosto de provar um pedaço de queijo, mesmo sabendo, mesmo sempre comprando naquele lugar, eu gosto de provar.